Em abril de 2022, a AMD lançou novos processadores para o soquete já tão famoso que é o M4. Mas convenhamos aqui que de novo eles não tem nada. A maioria desses processadores lançados são basicamente versões capadas de produtos que já existem no mercado. Mas isso não é de todo mal, desde que o preço deles seja muito bom. E esse é o caso desse nosso amiguinho do vídeo de hoje, que é o Ryzen 5 5500. Ele é um processador baseado no 5600G, um processador com gráficos integrados, só que nesse caso aqui ele não tem os gráficos integrados. De toda forma, ele chegou no AliExpress na casa dos 580 a 600 reais e eu resolvi trazê-lo aqui ao canal para mostrar para vocês o desempenho dele. Então vamos aqui rapidamente ao unboxing. Eu comprei na loja AMD CPU Store, o valor dele total foi de 581 reais. Ele veio bem embalado, mas a caixa era pequena e parte do endereço da loja cobriu meu nome. Lembrem de pedir uma caixa maior ao vendedor para evitar problemas. O pedido foi feito no dia 30 de maio de 2022 e chegou para mim no dia 15 de 6 de 2022. Dessa vez foi bem rápido, lembrando que moro no DF e esse tempo varia muito. Tenho em mente mais ou menos 25 dias de espera para, é claro, segurar a sua ansiedade. Por dentro veio bem protegido e como esperado, bem conservado, afinal, foi lançado recentemente. A data do processador é da décima semana de 2022, ou seja, meados de março. Por enquanto, tudo certo nesse unboxing. Eu vou passar para vocês agora os testes em jogos e também alguns comparativos no final do vídeo com o 5600G. Lembrando que o processador, como que é baseado no 5600G, ele não tem o PC Express 4.0, só funciona 3.0. Logo, você pode usar uma placa-mãe B450 sem problemas algum, desde que a BIOS esteja atualizada. Também peço que, se possível, deixe já o like nesse vídeo, faça a inscrição no canal se você não é inscrito e participe, se quiser, do sorteio em comemoração aos 50 mil inscritos. Algumas informações sobre os sorteios estão aqui na descrição, em breve eu vou fazer um vídeo sobre isso. Agora sim, vamos aos comparativos. Aqui está o Ryzen 5 5500, ele tem 6 núcleos, 12 threads, o code name dele é Cezanne. A frequência do boost dele é até 4.250MHz e o cache é 3.16MHz. Nesse teste, eu utilizei uma placa-mãe B550, a Aorus TUF Plus, comprada no AliExpress. 16GB de memória RAM, 2x8, DDR4 3600, CL16, 20, 20, 20, 40 e um RTX 3070. Vejam aqui rapidamente os números no CPU-Z, 4.590 no multi-thread e 577 no single-thread. Isso acaba chamando muita atenção, mas muitas vezes difere da performance em jogos ou programas pesados. Falarei mais sobre isso ao final do vídeo. Vamos ao primeiro jogo, que é o Warzone. Testei aqui em Full HD com o Fallen 120 e o jogo mais para o alto. A média de FPS foi de cerca de 130 no modo saque, tá bom? Utilização da placa de vídeo na casa dos 90%. Tem margem para mais quadros, até se fosse um processador um pouco mais forte. Temperatura do processador na casa dos 63 graus, usando o Gamax 400 V1. Agora só vem de do V2. Consumo do processador é bem pouco, beira os 50W. Eu acredito que a performance aqui nesse jogo ficou bem bacana, né? Lembrando que estou usando a 3070. Agora vamos ao CSGO, outro jogo competitivo, no baixo em Full HD. Obviamente, a placa é muita coisa para esse jogo, mas o que importa mesmo é quantos quadros o processador consegue empurrar. E no caso, a média foi de 312 FPS no modo deathmatch. A temperatura do processador aqui abaixa por conta do baixo uso do mesmo. O CSGO não exige um processador de vários núcleos, mas sim que o processador tem um IPC bom, um croc alto e um cache bom. No caso aqui, existe cerca de 20% de uso do processador e a temperatura na casa dos 50 graus. A performance bem legal no jogo, ao meu ver. Agora vamos aos jogos de campanha. Primeiramente, o Deus da Guerra em Full HD com tudo no Ultra. A média de FPS foi cerca de 88. O uso da placa de vídeo foi bem alto, sempre na casa dos 98. Esse jogo não exige tanto do processador quanto outros títulos podem exigir. A maioria dos aspectos gráficos pesam mais para a placa de vídeo. Logo, mesmo a 3070 se torna um gargalo, um limitante. O que não é ruim. Na verdade, é um cenário muito positivo, ao meu ver. Agora vamos ao Horizon Zero Dawn. Full HD no Ultra também. Aqui a média de FPS fica cerca de 99, com o uso da placa de vídeo sempre acima da casa dos 90. Indicando que, na maior parte dos casos, o limitante também é a placa de vídeo. O uso do processador aqui fica mais para o alto do que no Deus da Guerra. Fica na casa dos 77%. E a temperatura em cerca de 60 graus também. Esse jogo vocês facilmente conseguiriam colocar em Quad HD. Ter um desempenho muito bom na casa dos 60 quadros. Ou até mais, dependendo do caso. Agora vamos ao Cyberbang Cyberpunk 2077 no Ultra em Full HD também. Nesse gameplay, eu deixo dois cenários distintos. O primeiro é na cidade onde há mais NPCs e pesa mais para o processador. Aqui a média fica na casa dos 82 FPS e o uso da placa fica na casa dos 80. Então, aqui sim, é uma hora onde demanda mais de processador. E um processador melhor faria mais FPS. Agora, em áreas menos povoadas, já temos um uso da placa de vídeo bem mais alto. Na casa dos 96, 94%. Então, vejam que esse jogo tem duas perspectivas diferentes. E fiquem atentos aos benchmarks da internet. Far Cry 6 é o próximo jogo. Eu coloquei ele tudo no Ultra em Full HD também. A média desse jogo fica na casa dos 100 FPS, com o uso da GPU na casa dos 85 a 90%. Então, um processador melhor também conseguiria empurrar um pouco mais de quadro. Só que lembre-se, né, que aqui a média é em Full HD com a 3070. Se colocássemos em Quad HD, as posições se inverteriam e o limitante seria a placa de vídeo novamente. Vamos ao Resident Evil Village. Eu coloquei em Full HD com qualidade gráfica alta e com Ray Tracing. Traços de raios que eu não percebo muita diferença, mas talvez vocês percebam. Aqui a média ficou em cerca de 122 FPS com o alto uso da placa de vídeo, mas um caso dela limitando. Mas, enfim, nessa altura do campeonato, vocês já devem ter entendido a lógica dessa combinação de processador e placa de vídeo. Vamos agora, então, ao último jogo, que é o Red Dead Redemption 2 em Full HD no muito alto. Aqui a média fica na casa dos 90 FPS. Nessa cidade menor, é claro, tá? Existe uma cidade maior que usa mais do processador, mas eu não tenho o save dela. Mas, no entanto, eu devo fazer os benchmarks no futuro entre esses processadores e nesse benchmark essa cidade aparece. Então, nesses comparativos oficiais, vocês notarão como que ficará o desempenho do amiguinho aqui. Por agora, eu digo que ficou bem bom também. Desempenhos em jogos aí mostrados pra vocês, mesmo com a 3070, no geral ele comba bem, né? Pra quem gosta de casar, configurações, você pode usar, então, qualquer placa de vídeo até o nível da 3070. Se estivermos falando de 4K, Quad HD, poderia até usar uma placa de vídeo mais forte. Então, é um processador que combina bem com essas placas fortes e que custa cerca de 580 no AliExpress. Sem contar, é claro, com o Hercula, que pode ficar na casa dos 100 reais, né? Mas, vou falar sobre isso em breve. O que importa agora é saber a diferença entre o 5 e 600G. Será que tem alguma diferença? Será que não tem? É isso agora que eu vou mostrar. CPU-Z, primeiramente, o 5500 faz 4.590 no multitread contra 4.750 do 5 e 600G. Já no single thread, 577 pontos no single contra 601 dos 5 e 600G. Mas, como eu disse, isso varia demais e é bom usarmos outros programas e jogos para mais diferenças ou menos diferenças, é claro. Primeiramente, o Rainbow Six Siege em Full HD no médio, por exemplo. Aqui temos o empate. 334 FPS para o 5 e 500 e 333 para o 5 e 600G. No CSGO, com tudo no baixo, também em Full HD, a situação se repete. E temos aqui 389 na média para o 5 e 500 e 386 para o 5 e 600G. Esses jogos trabalham com um single thread. Então, vamos aqui agora a um jogo que demanda mais do processador como um todo. Watch Dogs Legion. Ele em Full HD no Ultra, com campo de visão em 100, aqui nós temos uma média de 75 FPS para o 5 e 500. Já o 5 e 600G faz 80, então houve sim uma diferença entre os processadores de cerca de 6%. Então, olha só quem diria, né? Eles ficam bem parelhos, mas em certos casos pode haver uma diferença a favor do 5 e 600G. É claro que esses aqui são resultados parciais, devo fazer comparativos com mais jogos em breve, também usando programas. Mas acredito que uma dessas diferenças seja por conta do clock, né? Porque o do 5 e 500 vai até 4.250, já do 5 e 600G vai até 4.400. Então, acho que com esse level of clock do 5 e 500 para o mesmo clock do 5 e 600G, eles se tornariam mais parelhos ainda. Mas isso é tema para outro vídeo, talvez. Se vocês quiserem ver, deixem aqui nos comentários. Então, gente, esse foi o desempenho do Ryzen 5 5 e 500, que embora seja uma versão capada do 5 e 600G, é muito competente, está num valor muito bacana no AliExpress, abaixo dos 600 reais. E eu acho, sim, uma boa opção também ter o 3.600, mas acredito que esse aqui seja um pouquinho melhor até que o 3.600. Eu vou deixar para vocês também os links na descrição, caso vocês queiram ajudar e fortalecer o canal. E lembrando que agora, dia 27 de junho, vai ter promoção no AliExpress, mas se você perder esse mega saudão, outros meses também virão com outras promoções. E, no caso, lembrando também que você precisa comprar um air cooler para esse processador. E aqui no canal eu trouxe um comparativo recentemente entre 3 air coolers. Esse aqui é o Psyche Sage, também tem o Gamax 400 e o Gandias Boreas. Caso vocês queiram ver esse comparativo para usar com o Ryzen 3, o Ryzen 5, enfim, vou deixar para vocês aqui o vídeo. E, por enquanto, é só. Não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau.